Salve, salve pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel de Adroid, tudo bem com vocês? Pois então, uma dúvida aí surgiu aí de um inscrito aí meu aí, o Murilo, acho que é o Murilo, é o Murilo, acho que é, não aparece o nome, quem me chama lá no nosso zap, não aparece o nome, só o número, mas acho que é o Murilo, se não for, me desculpe, vai ser, se não for, vai ser agora, quer dizer, ele quer saber para que servem essas coisas aqui, eu tenho umas aqui, eu acho, não, não está aqui não, essas coisas aqui, eu vou falar coisas. Ih, está lá para o final aí, na moral, pode ser agora, aqui ó, esse aqui ó, Ardose de Evolução Elemental de Água, está vendo, eu tenho essa, beleza, Ardose de Evolução Elemental de Água Maior, tá, beleza, eu tenho mais outras, Ardose de Evolução Elemental do Fogo, eu tenho quatro, e Ardose de Evolução do Inflit, o Guardião, beleza, então, para que serve isso, hein? Vou explicar agora nesse vídeo, eu estou evoluindo aqui, ó, bom, não vou, eu vou achar em Coromir ou não, não, deixa eu ver, em Coromir tem, ali fora, na frente de Coromir também tem, mas eu vou, eu vou para fora de Coromir aqui, ó, melhor, acho melhor. Deu som do jogo, tá sem som, tá sem som, por que que tá sem som, deixa eu pôr o som aqui, ó, bom, 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 vambora, 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 vambora aqui, ó. Pra começar, ó, é o seguinte, todo pet, você pega ele level baixo, quando tá level baixo, né, quer dizer, você tem que alimentar o pet, né, beleza, você dá comida pra ele. Assim, ó, por exemplo, vem aqui, companheiro, alimentar, né, mopping, olha lá, esse aqui eu vou usar 500 e... Não vai dar, tá bom, mas eu acho que eu tenho aqui, ó, um outro pet aqui que tá, que já tá quase, já tá pronto, né, só falta só usar a ardose, deixa eu ver, é, minha vassoura no caso, não é a ardose, quer dizer, eu vou fazer nela, pra vocês verem, tá alimentada já, né, bichinha, peraí, só tirar essas comidas aqui, porque esse aqui é sinistro, sabe, peraí? Tá, então, minha vassoura, olha, bem, cheguei, alimenta ela no máximo, tá, beleza, vai usar 16 desse pó de crescimento mágico, consegue aonde? Multidão mortal, masmorra, multidão mortal, solo. E vai usar essa insignia de companheiro de ouro, já tô na de ouro com ela, beleza. Por que que eu tô na insignia de companheiro de ouro? O pet, quando ele já tá level baixo, você tem que vir aqui nessa manhãzinha de comprar pet aqui, ó, de venda pet. Na economia também tem. Quando ele tá level baixo, ele vai pedir todas as insignias, né, no caso. A minha vassoura, eu acho que eu fui fazendo, insignia pro insignia. Eu usei a insignia de bronze, custa 1.500, 1.000 pó de contrato, quer dizer. Eu usei depois a insignia de prata, depois a de bronze, você tem que alimentar o pet todo de novo, alimenta tudo até usar, pedir a insignia de prata. Depois alimenta tudo até usar a insignia de ouro. Aí depois alimenta tudo até usar a insignia de companheiro de diamante, que é a última, a insignia, né, no caso. Custa 4k, né, pó de contrato, beleza. Aí, esse livro de contrato custa 8.000 pó de contrato. Quando ele chegar nessa coisa de diamante aqui, ó, por exemplo, eu tenho um pet que tá no diamante já, mas eu vou ter que alimentá-lo todo, né, não vai dar tempo. Esse aqui. Olha lá, ele já tá no diamante, olha lá, tá vendo? Ele já tá no diamante, olha lá. Eu já tô, olha lá, o retratinho dele, tá vendo? Atrás tem um negócio de diamante, a insignia de diamante, entendeu? Eu vou ter que dar 3.000 de comida pra ele, né, não é uma coisa muito pouca nada, né, mano. Eu vou fazer isso agora. Tem que ter essas food aqui. Dá 900 e tanto. Uhul, delícia. Eu vou demorar 7 horas, beleza. Aí ele vai ficar alimentando. Tá. Depois de 7 horas eu vou poder mexer nisso. Aí, quando ele chegou nessa insignia de diamante, pra passar pro próximo nível, você vai precisar da Ardosa de Evolução. É aí que eu sei as Ardosa de Evolução. É a Ardosa mais o livro de contrato. Entenderam? No caso aqui, a Ardosa dele é outra. É outra, acho que eu nem tenho a dele. Vou ter que conseguir. A desse aqui, eu tenho várias Ardosa dele. Ele muda de forma até, o pet. Ele muda até de forma. Essa aqui é aquela volta d'água. Sabe aquela que você pega no começo? Ele ficou assim. Quando eu usei a Ardosa de Evolução nele, ele ficou assim. Aquela primeira, né? Depois tem outras. Ele vai ficar mais toro. Mas ele tem que usar o livro de contrato, que custa 8 mil. É o livro de contrato mais a Ardosa. Vai pedir a Ardosa lá. Em vez de pedir a insignia de contrato lá. Que é assim, quer dizer, a insignia. Em vez de pedir as insignia, vai pedir a Ardosa. Que é... Em vez de pedir essas insignias aqui, vai pedir a Ardosa mais o livro de contrato. No final. E é pra isso que serve a Ardosa, entendeu? Cadê? Viu? Espero que tenha entendido. Se não entenderam, não tem como explicar melhor. É, mas tá bom. Tô enchendo o saco. Deixa eu só pegar os prêmios. E é isso aí, então. Deixa eu pegar aqui o baú. Não tem droga nenhuma aqui. E fiquem atentos aí para a live de hoje, né, gente? E valeu! Falou! Fui! Muito obrigado! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!